Irmãos, e os irmãos ainda não acabaram. Quando os irmãos ainda não acabaram, uma imagem exclusiva de meu irmão subindo à Rua dos Bolos, desde o Jango Sorte, a ela. Vendo a lista de limpeza no telão, sua localidade está na lista. Quando vejo o tamanho da fila das barraquinhas contra os jovens. Quando você percebe que a câmera está te filmando e tenta agir naturalmente. Quando você percebe que a câmera está gravando e tenta agir naturalmente. Irmão pegando sono e jovem tirando foto porque o confio dormiu. Irmãos começando a dormir e outros jovens tirando fotos para a conferência. Boa tarde, galera. Amém? Vamos para os vídeos dos nossos patrocinadores. E neste açúcar é o praquete primordial na vida de um creyente. Este é o paquete primordial da vida de um creyente Desde sua vida espiritual Inicial até a vida cristiana mais elevada Não há um viver cristiano sem fé Quais são os fundamentos da fé cristiana? Aqui temos livros, quatro volumes Com os fundamentos da fé cristiana Isso nos ajudará na fé Com a caminada com Deus Esta coleção é crucial para aqueles que querem ter uma vida colectiva e individual com Deus Para que os conduzca a sua vida e alcançar o reino com o Senhor Você concorda que as pessoas precisam de Deus? Porque a vida divina precisa se multiplicar? Então seja um semeador Semeie a semente santa, o jabe Então simples, pequeno, acessível O jabe cabe na palma da mão Mas quando cai em boa terra Germina e multiplica Pensando nisso Preparamos o PEC Jovem Semeador Com dez jabeza-russo de menor custo Adquira o seu no estande da editora E no serviço de literatura da sua localidade Já eu leio, assino e semeio Aplausos Sem patrocinadores, ninguém consegue fazer nada Bom, deixando os chistes a um lado O fundamento da fé cristiana É um livro Já todos creo que han tenido acesso a este livro Fundamentos da fé cristiana É muito importante que podamos aprofundarmos na palavra É uma grande ferramenta para a evangelização Vá para a editora E coja ali seu kit de Predíquo Árvore de la Vida Dele a seus amigos Compre seus fundamentos da fé cristiana Para que você possa perfeccionar Se hoje vai haver premios da editora Durante nossa reunião Vocês poderão ganhar livros E também estes paquetes de periódicos Então podemos começar E para começar Queremos chamar aqui um irmão Muito conhecido de vocês Que está tendo uma experiência excelente Que está tendo uma experiência excelente Que nos ha acompanhado Em CPV de verano Que é Lucas Lala É o momento sério da nossa tarde É o momento sério da nossa tarde Boa tarde meus irmãos Boa tarde meus irmãos Quem está aqui está agradecido por estar nessa conferência Quem está agradecido por estar nessa conferência Conferência é o poder de Deus Conferência é o poder de Deus É o operar de Deus em nossa vida Queria conversar um pouco nesta tarde Queria conversar um pouco nesta tarde Antes de começar Os assuntos e as atividades Para que podamos reflexionar um pouco Todos aqui são cristãos? Amém? O que é ser cristão? A definição da palavra cristão A definição da palavra cristão Afuera muitas vezes as pessoas falam ser cristão Afuera muitas vezes as pessoas Creen que a definição de ser cristão É quem segue a doutrina de Cristo É quem segue a doutrina de Cristo É quem vai na igreja É quem creu É quem creu o que Cristo predicou E coisas assim De mesma forma Quem é São Paulinho? De mesma forma Ah, quem é São Paulinho? É quem é São Paulinho? Aquel que gosta do Corinthians Ou o equipe de São Paulo Mas cristão Não é simplesmente ir a algum lugar Ou aceitar alguma doctrina Ser cristão É ter a vida de Cristo A palavra cristão É a palavra extensão de Cristo Quere dizer extensão de Cristo É a vida de Cristo Quer dizer que a vida de Cristo Entrou em você Esse é o corpo de Cristo Esse é o corpo de Cristo Esse é o poder do Evangelho Quando João Ferreira de Almira Traduziu a Bíblia Quando foram traduzir a Bíblia Habia a palavra filiación Mas eles disseram Essa palavra não existe E ele colocou a palavra E ele mudou por a palavra Adopção Porque um filho é um filho Só quando nasce Mas o pai adota Quando não nasce Mas o pai adota Então é a adopção Mas o original é filiación Nós somos filiões de Deus A vida de Deus Nós somos filiões de Deus A vida de Deus entrou em nós E esse é o poder do Evangelho Não tínhamos nada em nosso interior Não havia nada em nosso interior Independente se Tu nasceu em uma família boa ou mala Se teu pai era um irmão responsável Se você foi Neto de Wachmaní Se você foi Neto de Wachmaní Hijo de Witness Lee Ou é irmão do irmão Dong Não nasce cristiano Cristiano só é Cristiano só é Quem recebe a vida Esse é o poder do Evangelho Irmãos Não há nada melhor Na experiência humana Que contactar Deus no Espírito Tocar no Senhor E receber essa vida O inimigo No mundo tem feito de tudo No mundo tem feito de tudo Para substituir esse placer Que é tocar na glória de Deus Uma vez conversando com uma misionera Dizou Ah irmão Cuéntame um milagro de Deus Em tua vida Quando te dizem um milagro de Deus Que imaginas Algo Que Deus fez por você Que Deus fez por você Seja Comprar alguma coisa Ou um Trabajo Ou ser curado Mas na hora que eu respondi E Deus fez milagros Em nossas vidas E Deus fez milagros Eu vi Que o maior milagro É poder tocar a Deus Em meu espírito É invocar o nome de Jesus É invocar o nome de Jesus E tocar essa vida Esse é o maior milagro E não há nada melhor Que isso Porque oIVM Nós fazemos coisas Para substituir Esse placer E nossa vida Para que comprem Que nós entendemos Que nós Livemos Para ter uma alegria Para uma alegria Para ter uma alegria Para ter uma alegria Para ter uma alegria Alegrima Para ter ambição Então o inimigo quer nos confundir e nos presenta coisas para substituir Cristo em nós. Mas o evangelho é o poder de Deus. Olha a sua volta. O que é eterno? O que é eterno que está aqui neste auditorio? Você pode olhar para o seu tenis, pode ser de uma marca boa, pode ser de uma marca boa, pode estar bem conservado, mas é eterno? A sua blusa é eterna? A sua blusa, a sua camisa é eterna? Este auditorio, graças a Deus, faz 20 anos. Já vai cumplir 20 anos, mas ele é eterno? A nossa vida humana é eterna? Agora, a vida que você tocou hoje em Cristo, a vida que você tocou hoje em Cristo, a vida que você tocou hoje em Cristo, a glória, é eterna. Pode acontecer qualquer coisa fora. Pode acontecer qualquer coisa fora. Pode passar tudo. Pode perder tudo. Mas se você tocou hoje em Cristo hoje em Cristo, nunca mais vai sair de você. Nunca mais vai sair de você. Isso é eterno. Isso é eterno. Essa vida que você está tocando hoje em Cristo, dia a dia, essa vida nunca vai sair de você. Isso é eterno. E o que podemos fazer que dure para sempre? Que obra podemos fazer que dure eternamente? Nós, como cristãos, temos a vida e o poder de Deus. A maior coisa que podemos fazer é levar essa vida para as pessoas. É mudar a vida dessas pessoas. Uma vez, conversando com meu irmão, ele me perguntou, em igreja você faz obras sociais? Aí na hora, eu respondi aqui, que é a obra social? Ajuda alguém com comida, com blusa, com alguma coisa? Eu fui contestar que, sim, que ajudávamos com roupa, com comida. Dávamos sopa para os mendigos. Mas a maior obra que nós podemos fazer na vida de alguém é levar o evangelho para essa pessoa. Isso muda a vida de verdade. Isso muda o destino de alguém eternamente. É você ser um canal para levar a Cristo para as pessoas. Irmãos, não tem alegria maior que ser usado para levar a Cristo para alguém e ver os olhos da pessoa brilhando. Não há um lugar do mundo que tu puedas passear, não há um carro que tu puedas manejar, não há um sapatinho, um sapato que tu puedas usar, que te dê tanta alegria como o ser usado para levar a Cristo para alguém e ver os olhos da pessoa brilhando. Esse é o poder de Deus. Esse é o evangelho. Por isso Paulo disse, ai de mim se não predico o evangelho. Muitos entendem como alguém que tu fizesse a cobrar ou fizesse a condenação. Mas não, para ele era uma alegria. Ele queria ter essa vibração, essa alegria, cada dia em sua vida. Isso era algo que ele não soltava, não ia mudar. E isso era a maior alegria que um cristiano pode ter. E isso é o que Deus quer darnos todos os dias. Esse é o poder de Deus. Muitas vezes eu pensava que era algo de convencer. Mas eu sentei com um amigo meu uma vez e me disse, ah, tu eres inteligente, tu vas a entender, não é possível que não entenda. E gastei duas horas e meia explicando a Bíblia. Cada vez que ele tentava sair do tema, eu ia por outro lado. E no final ele me disse, ok, me convenciste. Obrigado pela conversa. Muitas vezes eu estava no Espírito exercitando meu Espírito, conversando com o fornecedor. Mas eu estava alguns minutos invocando o nome do Senhor, exercitando meu Espírito e lhe disse ao meu fornecedor. E o fiz invocar e o convitei a uma das reuniões. E ele chegou o sábado e ele me chamou, ah, estou aqui e tu já chegaste. Eu estava viajando. E ele disse, ah, tu fuiste, tu fuiste de verdade. E ele disse, sim, estou aqui. E a minha mãe recebeu ele. Por que? Porque o Espírito tocou no ele. Por que? Porque o Espírito tocou no ele. Aí ele quiso bautizarse. E eu estava volvendo do viaje e disse, eu vou esperá-te para que tu me puedas bautizar. E esperou até meia noite para ser bautizado. Essa é a obra de alguém, é o poder das palavras. Não, é o poder de Deus. Mas quando, irmãos, tentamos fazer algo para o Senhor, achamos que nós não podemos. E nós pensamos que não podemos. E dizemos, ah, eu queria tanto que houvessem jovens fortes de minha cidade. Queria tanto predicar o Evangelho. Quem já teve esse deseo? Mas você olha assim, você pensa, puxa, eu não posso. Mas você olha assim, puxa, eu não posso. Mas você olha assim, eu não posso, eu não posso, eu não consigo. Eu não sou ninguém. Em o mundo. Para que uma obra tenha sucesso, qualquer coisa. Para que uma obra tenha sucesso, qualquer coisa. Para que uma obra tenha sucesso, depende da pessoa e da ferramenta que ela usa. Depende da pessoa e das ferramentas que ela usa. Se quer fazer um armário, se quer fazer um armário, um armário. Então, o que precisa ter para um bom armário? Um bom armário, um bom armário e um armário tem ferramentas, né? Um bom armário, um bom armário e um bom armário, um bom armário e um bom armário. Ah, quero um bom armário, quero fazer uma carne assim, bem fina. E para que se necessita ter, como você consegue essa carne? E com um bom armário e um armário, um armário bem afilado. Para que a empresa tenha sucesso, tudo depende do profissional e dos recursos. Então, queremos fazer a obra de Deus assim. Dizemos, ah, eu não sei fazer e não consigo, não posso. Mas a obra de Deus não é essa. A obra de Deus, Deus a faz. Só temos que confiar em o Senhor. E isso é o que o Senhor quer mudar em nós. A obra de Deus é feita por o Espírito. E eu vou ensinar uma ferramenta, um caminho de bendição para vocês. Em 2 Coríntios 20, 20. Quem sabe de cor, fala comigo. Quem sabe de memória. 2 Coríntios 20, 20. Creen em o Senhor. 2 Coríntios 20, 20. 2 Coríntios 20, 20. Creen em Jehová, o Senhor, e estarão seguros. Creen em seus profetas e prosperareis. Irmãos, o caminho da bênção para servir ao Senhor é ser simples. É crer e obedecer. Nós vamos ter uma comunidade agora tarde. Nós vamos ter uma comunidade esta tarde de várias coisas que estão sucedendo na obra do Senhor. E também aqui no Brasil e fora de Brasil, vários irmãos e jovens sirvendo e Deus operando. Mas isso não depende da pessoa ou da fórmula mágica que inventaram ou que descobriam. Mas é de Deus operar. Quando Moisés olhou para o mar vermelho, Quando Moisés mirou o mar rojo, Com seus inimigos atrás dele, E agora, Deus, que eu faço? E agora, Deus, que eu faço? E aí Deus falou assim, que que faz? Que vai fazer? Camina. Anda para onde? Mas para onde vou ir se o mar está cerrado? Que importa? Ve. Que ele pôs um pé no mar. Que ele pôs um pé no mar e o mar se abriu. Ele não esperou o mar primeiro para ele passar. Ele não esperou primeiro o mar abrir. Vamos esperar que o mar se abri, que este bem seca a terra, que este bem firme e aí eu vou. Às vezes nós esperamos que seja assim. Ah, se eu vivesse em tal cidade, ou se eu fosse assim, ou desta outra forma, ou se eu tivesse uma pessoa assim, eu poderia servir. Mas não. O mar está cerrado. Mas nós creemos na palavra. Creemos na palavra profética. creemos na linha que Deus está passando-nos. E se com fé obedecimos, Deus abre o mar. Deus opera. Ele faz. Pois a obra de Deus e a glória é de Ele. Basta obedecer. Basta obedecer. Então, hoje na tarde, vamos ter uma conversa com vários irmãos, que o Senhor tem dado experiências, a quais o Senhor tem dado experiências, de conquistar essa terra para o Senhor, de salvar a vida para as pessoas, de levar este evangelho, e fazer a vida crescer. Nós queremos estar todos neste caminho. Ser cristiano é a primeira grande bendição que um homem pode receber nesta terra. E servir ao Senhor é a segunda maior bendição. Não suelte isto. Não se conforme com ser um cristiano que simplesmente vá a unhas reuniões, que conhece um pouco a Bíblia. Viva o poder de Deus. Viva a corintensidade do evangelho. Na nova Jerusalém. Não vai haver diplomas. O que conseguiste nesta terra conquistar. Allá vão haver pessoas que tu foste o caminho para levá-las ao evangelho. Imagínate, uma pessoa tocando a tua mão e dizendo, muitas gracias, eu estou aqui porque tu me trajiste. Quem quer ter essa experiência? Quem quer provar isso hoje? Não te mires a ti mesmo. O evangelho é o poder de Deus. Deus é quem opera e Deus é quem nasce. Vamos continuar. Vamos a continuar. Valeu, Lucas. Bem, gracias, Lucas. Uns aplausos, por favor. Agora eu queria chamar a alguém que, sem ele, as reuniões seriam bem silenciosas e tristes. E tocaríamos bem menos no espírito também. Tocaríamos muito pouco no espírito. É nosso querido Juan Luís. Aplausos para ele. Olá, Juan. Olá, Juan. Como estás? Amém. Amém. Quieres sentarte? Sim, sim, quero. Pode ser aqui em algum lugar. Não te sentes no sofá porque pode ser que se dañe o sofá. como está, Juan? Estou bem, graças a Deus. E a vocês? Estás nervioso? Não, não. Tranquilo. Juan não está nervioso porque está acostumbrado aqui ao escenario. Trazimos a Juan aqui por um motivo muito importante. ele está fazendo em sua cidade uma conexão maravilhosa. Juan, conta para eles qual é essa conexão? Bom, queridos irmãos, nós, em nossa cidade, junto com outros irmãos responsáveis, nós somos do Certonzinho, cerca de Ribeirão Preto, e junto com os irmãos responsáveis da localidade, temos um relacionamento muito bom com os irmãos de vários grupos cristianos da cidade. Nós participamos das reuniões do Conselho de Pastores da nossa cidade e ali nós temos uma comunidade mais estreita com alguns pastores que são músicos e por causa disso lá, com a orientação dos irmãos, foi formado um grupo com vários líderes de várias iglesias, de vários grupos cristianos e cada um cada um de esses líderes, além de seus pastores com seus grupos, também eles são músicos. Então, formamos uma banda de pastores. Uau! E com essa banda temos praticado evangelização nas plazas, nos parques. Assim, nós levamos uma estrutura básica. Às vezes levamos uma guitarra, um piano, às vezes também temos a possibilidade de que vai todo o grupo, uma estrutura um pouco maior. o mais impressionante que acontece é que no momento que iniciamos a alabar ao Senhor, mas alabar ao Senhor realmente, não é somente uma apresentação ou uma coisa pequena, é realmente alabá-lo de verdade, entregar nosso coração, adorá-lo, pedir-lhe para que nos perdone nossos pecados. irmãos, muitas e muitas pessoas são atraídas, são atraídas por esse serviço nosso. E estávamos conversando antes que temos vários públicos. Como é essa questão do público? Tinha alguma estratégia? Tocam o que a eles gostam de ouvir? Como é isso? Explícanos. Exatamente, há alguns parques na cidade, o parque central, temos uma área mais noble na cidade, e há ali pessoas em uma situação, não, qualquera do dia a dia. O que fazemos ali é usar músicas que todas as pessoas ali conheçam, porque isso atrae mais rápido. Então, ali cantamos músicas dos grupos cristianos, músicas que ajudam a conectarse com o Senhor, e que não necessitam de muita complicação de tocar. Ali hacemos uma ejecução, não nos estamos enfocando na ejecução, o que se necessitam é o fluir do Senhor por meio de nós. Já a coisa muda quando estamos em uma área mais noble, ou quando estamos em parques da periferia da cidade, quando há um grupo de pessoas mais distraídos de todas as coisas. Há parques onde as pessoas andam de patineta, há lugares onde as pessoas jogam pelota, há parques onde as jovens que inclusive fazem usos de drogas, mas nenhum de esses lugares somos impedidos de tocar. Allí, graças ao Senhor, somos defendidos porque o nome do Senhor vai frente de nós. A verdade é que uma de as estratégias de vocês é que vão irmãos, vão irmãos, digo, disfrazados de patinadores, mas é difícil que eles vão e os descubren, isso não vai dar certo. Mas explícanos como fazem? Realmente não somos só nós que vão, há vários irmãos que vão, aqueles outros irmãos, congregações de pastores que vão, eles têm suas comunidades e seus grupos jovens que trabalham no evangelismo bem dentro da realidade das pessoas que estão nesses sectores. Então, eles chegam com suas patinetas, com suas gorras, vestidos como eles, mas eles são jovens que são cheiros do Espírito Santo, cheiros irmãos, cheiros a tal ponto de que traem jovens igual como eles que estão também em problemas de depresão, que têm dúdas, que têm dúdas sobre si mesmos, pensando em suicidarse, então, eles já sabem que o inimigo está asolando as pessoas e eles saem de as casas muitas vezes para huir de suas situações, de as situações que têm em casa. quando fazemos essas alabanzas, é como arropá-los e eles sentem ao Senhor que fluye de nós e eles abrem seu coração e aí recebem oração, também pedem visitas depois nas casas, então, o enfoque não é a apresentação como tal da música, não é a qualidade maravilhosa da música, mas quando é feito bem e quando é cheio do Senhor as pessoas são atraídas e esse amor é o que está tocando em nós tanto como aqueles que estão ajudando-nos ali, aqueles que estão orando por as pessoas e entre nós mais oramos para isso nós gastamos muito tempo em oração, em ayunos para poder ir a esses lugares e aí é que o Senhor nos dá os himnos, as alabanzas respeitando cada um de os ambientes e o Senhor é alabado ali e essa alabança atrae aqueles que estão com o coração débil que estão necessitando e isso foi uma ferramenta maravilhosa uma forma de fazer depende de que haja pessoas de um coração cheio do Senhor e também de um cuidado de oração ali sabemos que a evangelização é guerra não é edificação a evangelização é guerra é luta então necessitamos estar com nosso coração envuelto o Senhor creyendo e aí ele fará essa obra em nós de nós juan uma pergunta para você eu sei que é uma pessoa muito ocupada tem trabalhos familia filhos pequenos e quanto tempo faz isso? como é isso? para fazer algo de qualidade nós fazemos uma vez por mês cogemos um sábado escogemos um lugar na parte da tarde ali coordenamos para poder tocar na noite é o momento que você consiga que a gente esteja nos parques nós alabamos ao Senhor que estamos ali para responder a um chamado que o Senhor fez para nós para nós para fazer de qualidade nós cogemos um dia dentro do mês inclusive outros irmãos também têm compromissos em suas localidades com seus jovens todos os demais asuntos que eles cuidam nós preparamos com antecipação para fazer algo efetivo acho que o maior mensagem é que todo mundo sabe alabar ao Senhor em toda cidade há um parque é algo muito sencillo que podemos fazer e que toca nosso coração então acho que é um exemplo fantástico para nós isso é Juan graças por tua presença um aplausos calma que todavía não terminou para baixo para baixo porque ele vai tocar como se estivesse na plaza no parque explícanos então vamos fazer agora um desafio para vocês necessitamos cinco pessoas mas não se levantem não se levantem se que estão emocionados por passar mas vamos ter cinco ambientes Juan selecionou cinco himnos ele vai tocar um himno e depois você precisa predicar o evangelho e quem participa vai ganhar um premio então é isso é isso verdade Tiago é isso é isso você escuta o himno e dentro do que o himno fala você vai fazer uma predicação de um minuto segundo o ambiente isso vai ser aqui agora aqui ao frente venga quem quer venga não se preocupa em equivocarse é um ensaio uma dinâmica pode vir irmãs irmãs aqui no centro do palco aqui no centro agora quem vem vai ganhar de premio o fundamento da fé cristiana quantos já tem? um dois três quatro cinco até aí não mais não mais então nós vamos começar aqui então vamos começar aqui com você com Silas com Silas Silas ele vai estar na rua e o João vai estar tocando no parque e ele vai tocar um um qual é o himno? depois que terminar o himno você tem que começar a pregação ok quando termine o himno então você começa a pregação tem que pregação para nós vamos 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 Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Deus me abençoe, Deus me abençoe. Deus me abençoe, 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 Deus me abençoe. fazer coisas que provêmem de nossa carne. Têm alguma peticão? Problema de finanças. Não tenho dinheiro. Mas vou... Mas vou... Mas vou... Mas vou... Para conseguir um trabalho. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, delante de tu presença e de estes jovens, aqui estamos. E apresentamos o pedido delante de ti, reconociendo, Deus, que nossa dependência é de ti. E neste momento nos apresentamos, Senhor, em sua situação financeira, em uma sabedoria, capacidade, que eles possam buscar seus sonhos, suas metas, e que possam pregar o evangelho, e que eles possam entender que já existe tudo em sua vida, que é Cristo. Você pode reparar que esse louvor está falando o quê? Delante de este louvor, tu pode ver que só o Deus é eterno, só o Deus pode mudar a tua história. Amém. Valeu? Valeu, valeu. Agora o prêmio. Cadê o nosso ajudante de pau? Então, Pedrinho. Cadê o presente, Pedrinho? Pedrito, que del regalo. Mais rápido, Pedrinho. Más rápido, Pedrinho. Más rápido, Pedrinho. Obrigado, Pedrinho. Muito obrigado, Cílios. Vamos lá. Agora é a Jéssica. A Jéssica vai estar apacentando a gente na nossa casa. Agora a Jéssica vai estar apacentando a gente na nossa casa e Jéssica vai predicar para nós. A Jéssica vai estar apacentando a gente na nossa casa e Jéssica vai estar apacentando a gente na nossa casa. A Jéssica vai estar apacentando a gente na nossa casa. Que vocês são especiales. E que Ele está insistindo em vocês. Por isso eu estou aqui. Senhor Jesus. Ele me mandou para dizerles que o que Ele fez, sua morte, teve um resultado. Porque Ele nos trajo vida. E queria ofrecerles essa vida que é gratuita. Vocês aceitam? Sim, aceitamos. Então quero fazer uma oração com vocês. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor hoje. Eu apresento a vida de Tiago e de Caíque. Eu apresento a vida de Deus em suas mãos. Senhor Jesus. Que eles possam ter claridade de quem o Senhor é. De o que o Senhor fez por eles. Senhor, muitas gracias. Muitas gracias por a oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Amém. Pedrito. Pode vir de mais cerca, Pedrito. Não precisa ir à editora a tomar o regalo, Pedrito. O regalo é um livro, um periódico e um CD. E aí com David. Agora é na universidade. O regalo é um livro, Pedrito. Boa tarde. Como está a vida? Tudo está bem? Tinha um minuto? Eu queria deixar um mensagem neste momento. Deus sempre vai estar de seu lado. Nunca os vai abandonar. Sempre vai estar de seu lado. Sempre que tenhas algum problema com alguma irmã. Antes de dormir. Do lado da cama. Separa sempre um momento. Porque Deus nunca vai abandonar. Ele sempre vai estar de seu lado. E hoje em esta tarde... Eu queria ter um ou dois minutos para orar por vocês. Então, vamos lá. Senhor Jesus, eu queria bendecir a todos os jovens, todos os estudiantes que estão em esta universidade. Senhor, bendícelos em seus estudios, em esta tarde. Abençoa a sua família, a seus amigos. Senhor, não deixe que saquem de seus caminhos. Muito obrigado por esses dois jovens. Nunca deixe que saquem de seu lado. Amém. Aplausos para David. Pedrito. Pedrito. agora... A ave de Lucas. e a sua é difícil em um velório e a sua é difícil e a sua é difícil em um momento trágico e a sua é difícil e a sua é difícil e agora ele nos vai predicar no trabalho melhor que no cementerio e aí 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 que cada dia tu podes estar haciendo de ellos tu expresión de su hogar la expresión de Cristo cada día más que também seja com a vida de Tiago dê cada dia mais discernimento espiritual sabiduría que continue guiando ao Senhor e que podes estar conduciendo seus pasos é isso e aí também te agradeço me chamo Mateo eu faço evangelismo aqui por sempre e pari aqui nunca havia visto essa empresa me gosto muito seu trabalho eu também trabalho para sabe para quem? sabe quem é meu jefe? é Cristo eu trabalho para ele ele gostaria de trabalhar para ele nunca se atrasa a paga e na esta empresa estão contratando outras pessoas também se querem chegar sabemos que a economia de Brasil já está muito baixa mas neste lugar onde estamos trabalhando estão contratando muitas pessoas e essas pessoas estão ficando cada vez mais ricas em Cristo porque quem está em Cristo está rico também e não só riquezas materiais mas também riquezas espirituales lhe gostaria de trabalhar? sim, sim eu estou de acordo antes de fazer esta dinâmica porque estamos entrando en um momento muito especial que é grupo familiar de multiplicação de jovens e uma coisa que temos praticado em minha cidade em quase todas as reuniões nossos grupos familiares são dinâmicas porque as dinâmicas conseguem incluir as pessoas novas então nossa reunião de grupo familiar de multiplicação sempre é uma reunião de fora uma reunião que pensa em os convidados e as pessoas que vão vir então queríamos começar com esta dinâmica que é muito importante verdade Tiago? sim é verdade aqui não ensaiamos nada ninguém ensaiou nada aqui mas em esta sencillez é que temos que actuar é uma simples frase posso orar por você é? é? a vezes pode estar essa frase em sua camiseta e uma pessoa eu disse não por essa não vou orar é muito estranho e a pessoa me tocou na espalda e me disse ora por mim é muito simples é muito sencillo muito fácil de praticar ok? agora queria aproveitar esse tempo que ainda temos para chamar a um grupo muito especial sonido de bateria para receber a esse grupo pongan a primeira foto vamos a tener hasta fotos para receber a cada um de eles no ponga fotos del meme primeiro Juan de avanza joven próximo Tiago de fortaleza Siguiente Luan e Luisa próximo Débora Pizarro de aqui a 40 anos também já está aí está embarazada está mais bonita agora Siguiente Lucas Lala Siguiente está aqui Tiago eu nunca nunca tinha visto isso Siguiente Kaiki Sanadon Vinicius Claudia Claudia Rafael Costas Camila e Peterson Todo mundo bonito en las fotos cogimos las mejores que teníamos cada um Vamos ter uma conversa aqui, cada um está participando de iniciativas muito chéveres que estão tendendo muitos resultados. Então, já não vamos apresentá-los porque já falamos o nome, mas a medida que conversamos, cada um vai falando das experiências que temos e assim vai ser mais chévere. Queria começar a conversa com Juan Vinicius. Eu oui uma experiência muito chévere que falaram eles quando começou o projeto Avanza Joven. Eles simplesmente saíram de uma conferência e tiveram o sentimento de que precisam fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer. Quando foi isso? Se pelean por falar. Eu acho que alguns já devem ter ouvido esta história. Foi justamente que voltamos de uma conferência de bus até Maranhão, que é longe. São três dias de viaje. Nos deu tempo para pensar. E também éramos muito quietos. Então, nós nos deu uma ideia de que nós, como jovens, não podíamos simplesmente chegar à conferência. Todo mundo está no fogo. Vamos, voltamos, trabalhamos um ou dois meses e já outra vez voltamos como éramos antes, frios, tibios. E nós, orando ao Senhor, o Senhor, nos deu uma ideia, um pouco de unirnos. A ideia inicial era unir jovens de quatro iglesias cercanas. E o Senhor nos foi dando... Quem deu o nome? Realmente, isto foi dado... Foi um colportor. Ele morreu. Nós estávamos ali pensando. Hicimos umas 50 mil reuniões só para definir o nome. E aí estávamos ali e ele chegou feliz cantando. Por que não ponen, avança jovem, avança jovem? Aí o Senhor nos deu essa ideia e o Senhor permitiu. E esse foi o nome. Agora o irmão Esdras corrigiu e puso, avança, jovem, exclamação. Agora tudo está ordenado. E o Senhor nos foi dando graça com esses jovens. E iniciamos, éramos seis. Mas o Senhor nos foi dando graça. Ideas principalmente de predicação do Evangelho. De levar as pessoas a um evento inicial para que elas possam ter uma primeira impressão. E depois disso, elas dão início a sua vida da igreja. Acho que Vinicius pode também falar. A verdade, quando fomos à conferência, estávamos todos em pecado, todos. Estávamos em uma condição bem ruim, bem mala, péssima. E o Senhor tocou nosso coração. Então, eu acho que ali foi o grande lance do Senhor para despertar em nosso interior o fogo por o Evangelho. Allí nós nos quedamos llenos desse sentimento. E dissemos, brother, não podemos voltar e seguir fazendo o mesmo. Seguir assim, nessa vida da igreja. Não podemos apenas ir à reunião para saludar, para estar com os chicos. Mas o Senhor tocou nosso coração. Agora, eu acho que aí foi o momento que o Senhor nos mudou. Onde o Senhor nos usou. Estávamos llenos do Espírito. A conferência nos llenou do Espírito. E o Senhor nos pôde usar. Creo, então, que o gran avanço. Creo que o Senhor, o fogo do Evangelho, encendiu nosso coração naquele momento. E necessitávamos fazer algo. Allí surgiu o avanço jovem. E quantos anos tinham vocês? Eu... O anciano tinha 21 anos. Também ele tinha 21 anos. Eu tenho 21 anos. Ele tinha 18 anos. Eu tinha 15 anos. E como é que foi, para vocês tão jovens, poder lidiar com essa responsabilidade? Como foi tomar essa decisão para falar com os irmãos responsáveis? Que agora nós vamos fazer um avanço jovem. Como foi isso? Bom, foi como... Só nos tínhamos nós. Então, havia poucos jovens. E os jovens que estavam eram todos da nossa idade. Havia poucos jovens maiores. O Senhor nos foi dando graça para atraer a esses jovens. Mas, quando eles estavam volvendo já a reunir-se, alguém tinha que... Que coger essa responsabilidade. Então, se quedou com nós. Eu sentia muito medo. Mas, 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 tínhamos que ser nós mesmos. O Senhor nos tocou. E quando o Senhor nos chama, não tem como resistir-se. E quais foram as ideias que vocês tiveram? Para começar? A criatividade de vocês? Como foi? Então, nós pensamos que podemos fazer para juntar a esses jovens que estamos cerca, mas não nos conhecemos entre nós. Então, vamos fazer uma reunião cada 15 dias. E juntamos a esses jovens e já. E aí passaram dois meses e... um mês. E nós ainda não tínhamos feito nada. Então, o irmão que está ao frente de nossa região, nos chamou de um modo bem chévere. Nos disse que éramos pereçosos e que não queríamos fazer nada. Então, ele disse praticamente isso. Então, nós dissemos, bom, vamos. E aí surgiu um evento que nós fizemos bem normal com 30 e tantos jovens. Para nós foi o dobro, porque tínhamos 15, foram 30, então foi um êxito. Aí já, tudo isso na primeira reunião, olha que bendição. Daí a segunda, aí levamos como que um bajão, como que de 30 e pouco, fomos para 22 jovens. Então, aí então, nós dissemos, não é para fazer as coisas da nossa maneira. Fomos a orar, tivemos uma experiência muito boa de oração, que sempre os jovens vão para nossas casas e estávamos jogando videojuegos para poder ter amistade entre nós, entre irmãos. nós é muito importante isso. E jogando videogame, aí, aí, alguém que foi inspirado por Deus, chamado Ismael, inspirado por Deus, e ele disse, vamos a orar. Aí todos dissemos, vamos, e apagamos o videojuego, e apagamos o videojuego, em esse momento, no momento que apagamos o videojuego, e nos arroduramos, aí, meu pai, que é o irmão responsável, ele chegou ao quarto, e querendo darnos uma leção, ele nos viu orando ali, então, ele nos arrodurou durante três meses, então, a partir de isso, começamos já, e a partir da terceira reunião, levamos mais de 58 jovens, foi uma experiência muito forte. Em essa terceira reunião, foi o início, tivemos essa experiência de oração, foi de ali que nós sacamos o princípio da oração, de fortalecer a reunião por meio da oração, se não há oração, não acontece nada, e acho que alguns têm que acordar, no tempo que em São Luís de Maranhão, aí havia rebelião de presos, pusieron fogo, e foi exatamente na semana do evento, então, nós estávamos, queríamos cambiar de fecha, porque agora está, o ambiente é muito feo, aí o irmão chegou para nós, vocês não têm fé, não são creyentes, aí, então, nós temos, então, para que mudar as coisas? Probabilmente não tinham chalecos antibalas, mas todo o mundo na cidade estava com medo, porque havia uma rebelião na cárcel, então, para nós era, pensamos que não ia ir ninguém, por causa de todas essas coisas que haviam passado, e até os buses que iam atrair a os irmãos de uma cidade chamada Raposa, estavam atraindo a os irmãos de Raposa, esse bus, faltavam 5 ou 7 quilômetros, se dañou o bus, o bus se dañou faltando 6 quilômetros para chegar a la cidade, e os irmãos se quedaram aí com o bus parados na carreira, então, que fizeram? eles começaram a caminar 7 quilômetros, aí, nós tínhamos esse vídeo, mas se nos perdiu, aí os irmãos caminhando por a rua, cantando, e, bomberos passando de um lado, por os policiais do outro lado, e eles iam cantando, aí vou a sair, e que, essa reunião, quantos? 58 pessoas foram nessa reunião, mais que, triplicou o número de jovens, para nós foi algo muito extraordinário, e, falando de ideias diferentes, queria perguntar para o Peterson, o Peterson é da igreja em Hortolândia, e estávamos jogando aqui há pouco, dizendo que prediquemos, predicar em el velório, e eles foram a predicar no cementerio mesmo, exatamente, parece algo macabro, fomos a predicar o evangelio do cementerio, mas foi uma experiência muito boa, quero animar a todos para que vayan, a predicar o evangelio do cementerio, nas fechas específicas, surgiu um sentimento, depois da conferência de setembro, e isso involucrou a toda a igreja, de predicar o evangelio, e, locais onde há muita quantidade de gente, e, por incrível que parezca, uma informação para vocês, o dia de os mortos, finados, mais ou menos, vão de 8 mil a 10 mil pessoas dentro do cementerio, então, imagínense, de 8 mil a 10 mil pessoas com um coração triste, esperando uma palavra de consulho, de oração, então, aí surgiu esse sentimento, de fazer essa predicação do evangelio, no dia de finados, no dia de os difuntos, de os mortos, a igreja começou a orar, toda a igreja participou, abrazaram esse encargo, fizemos um dia de oração, ayunamos por esse evento, e os administradores do cementerio, eles nos dieron permissão para poder entrar e poder predicar, e aí pusimos duas carpas, uma das carpas, sempre estavam tocando himnos, adoração, jovens, adolescentes, irmãos, irmãos, todos envueltos ali, cantando himnos, e também, havia irmãos por diferentes pontos do cementerio, jovens, com pancartas, dizendo, pode orar por você, todos estavam com a camiseta, pode orar por você, um abraço gratis, foi uma experiência realmente muito boa, as pessoas, como aconteceu com Tiago, elas buscam, elas pedem oração, foi muito bom, que bom, e como era abordar as pessoas ali, porque é um momento delicado, que elas estão, em primeiro lugar, nós usamos uma estratégia que foi muito boa, graças ao Senhor, foi de evangelização, foi o periódico do Vida da Vida, nós, as iglesias ofrendaram, alguns irmãos ofrendaram, e conseguimos 4000 periódicos do Árbol da Vida, e foram entregados esses 4000, em um só dia, e o primeiro acto era entregar o periódico, um Árbol da Vida, que era gratuito para as pessoas, e depois, nós podíamos perguntar se podíamos fazer uma oração, então, se alguém não tinha camiseta, então, aí havia também camisetas que diziam abraços gratis, então, a quem não gostam os abraços? então, eles diziam abraços gratis, todo mundo queria, essa foi a melhor maneira de abordar as pessoas, abraçamos as pessoas, as pessoas choravam, e lhes perguntamos se a pessoa queria oração, se a pessoa tinha alguém por algum pedido de oração, também havia situações que vocês podiam enfrentar, como nós que enfrentamos, que diziam, ora por meu pai e minha mãe que estão mortos, então, você tem que ter sensibilidade nessa hora, não vai dizer, não, não vou orar, você ora, mas depois direciona a oração para que o Senhor a conforto e a consola a essa pessoa, foi muito boa a experiência, e para encerrar esta ideia, queria falar com as chicas aqui, com Débora, com Shana, com Camila, elas têm ideias super chéveres, nessa linha de comportamento, de poder orar por você, que é, que é, trabalhar no Octubre Rosa, especialmente, se preocupa por, cuidado por as mulheres, todos sabem que é um color rosa, então, na reunião estávamos ouvindo a palavra do apóstolo Pedro Don, e ele contou uns testemunhos sobre oração, sobre o projeto de comportamento dinâmico, e nessa hora nos serve um sentimento, o Ministério das Mujeres também precisa participar disso, então inventamos aqui, miren, um aplauso para esta camiseta rosa, eu vou orar por você, vai ser um dia nacional, onde todo Brasil, vai vestir sua camiseta rosa, inclusive, quem está, escutando, homens e mulheres, meu esposo já comprou a sua, então vamos a ir por as calles, no dia 26 de Octubre, para orar por toda a terra juntos, e criar um grande movimento e impacto na sociedade, nós pensamos que, ah, eu não sou a pessoa para isto, preciso saber muito, ter tempo, mas a verdade, que vemos que, ainda não tendo tempo, o pouco tempo que temos, dándolo para o Senhor, sempre Ele nos devolve, e pensamos, ah, eles conseguem, mas eu não consigo fazer, mas já não existem mais desculpas, porque, eu mostro por anuncio, que eu saí com a minha filha, Luisa, que tem 8 anos, e ao começo, eu lhe disse, já vamos, mas agora ela me leva a sair, que uma niña de 8 anos sabe, da palavra, não é quanto tu sabes, não é quanto sabes orar por as pessoas, ou o conhecimento que tu tens, mas cada vez que obedecemos a palavra de Deus, a palavra profética, então vemos milagros, se nós temos praticado, que toda vez que obedecemos a palavra profética, então vivimos milagros, então quando nos disponemos a obedecer, ah, irmãos, eu não sei falar, não sei orar, irmãos, deixem isso de lado, quando vocês se disponem, aí o Senhor faz por ti, a veces é pouco tempo que tu tens, 15, 20 minutos de tu dia a dia, ou então prepárense para este dia 26 de Octubre, para sairmos como iglesias, em diferentes localidades, por as pessoas, e o que eu acho que é mais importante, é que o hagas com as amigas e amigos, meus amigos me influenciaram muito a isto, eu puse o sentimento em meu coração, ou seja oportuno ou não, então vamos, precisamos levar o periódico, orar por as pessoas, não é simplesmente vou dar uma hora, é realmente estar aí no bus, no metro, no avião, seja oportuno ou não, é a tempo e a destiempo, então é sair de nossa posição sempre igual, de nosso quadrado, e ver as portas que o Senhor nos dá, e a creatividade que Ele nos dá, há uma jovem aqui, que participou de um viaje, e esse viaje a motivou, a fazer algo diferente, tudo começou antes do viaje, que eu, que o Senhor me havia incomodado muito, a respeito da inconstância espiritual que nós os jovens temos, e então surgiu o sentimento, depois da conferência com as jovens de minha localidade, de praticar isto de jovens cuidando de jovens, e resultou, foi tudo maravilhoso, nos apegamos mais, nos tornamos muito mais amigas, mas havia um problema, não conseguíamos multiplicar, porque se, de haver sido 10 jovens na localidade, não, nós somos cinco jovens que se reúnen, diariamente, e dois de elas são minhas irmãs, então, é uma localidade bem pequena, e graças ao Senhor, devido a as medias sociais, a igreja em São Paulo divulgou o viaje de misiones, eu não vou participar porque são jovens que eu nunca vi, nunca falo, porque vou sentir-me fora do ambiente, mas isso foi que mando, que eu deveria ter a experiência de sair de minha comunidade, de ter amigos na vida da igreja, então, eu participo de esse mission trip, antes eu não tinha nenhum amigo, agora tenho 12 amigos que me motivaram, e cada cidade que nós passamos, nós sentimos o amor dos irmãos, e isso foi um reforço para mim, que na vida da igreja temos amigos, quando não sabemos o que fazer, podemos contar com os irmãos, e no antes da situação, o Senhor pôs no meu coração, que tínhamos que começar a praticar, na nossa localidade, o grupo familiar de jovens, não importa se são cinco jovens, mas o Senhor nos colocou em Santa Bárbara, para multiplicar Santa Bárbara, é uma localidade pequena, sim, mas é uma localidade para o Senhor, então, necessitamos, necessitamos obedecer, quando o Senhor fala com nós, quem somos nós, delante do Senhor, e que é o Senhor, Ele é o Deus grandioso, e tudo depende de se o obedecemos, e obedecemos o chamado que tem para nós, hace alguns meses, eu nunca imaginaria que estaria aqui, o maior público que eu falo, eu estou fazendo pedagogia, então, a maior quantidade de pessoas que eu já falo, foi com 20 alunos de 7 anos, então, o Senhor tem coisas maravilhosas para nós, quando creemos em Su voluntad, e creemos nos planos que Ele tem para nós, Ele nos posiciona em lugares que não imaginamos, Claudia, e como na missão trip, vocês foram em várias cidades, vocês predicaram o evangelho, e fizeram comportamento dinâmico, como foi a tua experiência de comportamento dinâmico, e contamos um pouco como foi, como foi haver saído para orar por as pessoas, como foi para ti o comportamento dinâmico, ao princípio foi assustador, porque eu nunca fiz comportamento em minha vida, e ao começo, eles saíram no sábado de São Paulo, e eu estava trabalhando, então, eu os tive que encontrar directo em Campos do Jordão, e quando eu cheguei, eu disse, ai Senhor, eu acho que vou voltar, não vou começar, mas aí estávamos parados, em uma parada, na carreira, onde os carros entraram, e aí nós podíamos orar, então, eu cheguei, eu acabo de colocarme o chaleco, ah, há um carro, 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 e o carro não entrou no lugar, mas ele se parou assim de lado, e Mateo, que estava comigo, que era a primeira vez que eu o vi, ele disse, vamos allá a orar por eles, então, quando eu vi, eu estava correndo, e oramos por eles, é realmente depender do Senhor, porque não podemos selecionar as pessoas, não podemos ser excepção de pessoas, e às vezes encontramos pessoas em diferentes situações, que humanamente nós não abordaríamos, houve uma experiência em Botucatu, passou um jovem, estava eu, Joyce e Bruno, de Botucatu, e estávamos passando, e dissemos, vamos parar para orar por ele, e paramos, amém, eu disse, posso orar por ti, e ele disse, posso, tens alguma peticão especial? e ele disse, tenho, abriu os olhos, eu quero que tu ore, para todas essas esferas malignas, que eu disse, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, me cubre com tua sangria, Senhor, eu comecei a orar assim por dentro, e ao final, nós oramos por ele, para o Senhor, traerle luz, paz, para a sua vida, e levamos a invocar para ele, e pedimos que ele invocava o nome do Senhor, e quando nos giramos, dijimos, ah, Deus te bendiga, e seguimos normal, de repente ele girou e dijo, Senhor Jesus, e gritou assim, e nós nos giramos asustados, e dijimos, amém, então, essa satisfação, essa alegria que trae, pensamos que algo, que não é algo muito importante, mas é algo que muda a vida das pessoas, e para isso é que o Senhor nos trajo aqui, para mudar a vida das pessoas. Joan, Vinicius, háblen um pouco do comportamento dinâmico, como vocês fazem em Maranhão. Vinicius, agora está no CP, e ele está respirando comportamento dinâmico, em nossa região, que nós estamos na parte mais norte, de Maranhão, recebimos um descargo muito forte, de fazer comportamento, para pagar a mitad do custo da conferência, que vamos fazer agora, no final do mês. Então, tínhamos que levantar 25 mil reais em livros. Conferência, a ver, faz a propaganda. Dia 26, 27, 28 de julio, em São Luís, de Maranhão. Oh, glória. Estão todos invitados, temos lugar no bus, se querem voltar com nós. O valor estava alto, e o irmão que cooperou com nós, marcou uma reunião, com a organização da conferência, e disse, temos que fazer comportamento, porque os irmãos estão encontrando muito caro a inscrição, e quem vai pagar a conferência agora são vocês. Hágan comportamento e... resuílvalo. Resuílvalo. O que fizemos? Trazimos os irmãos responsáveis, eles abrazaram este encargo, o tomaram para si, e quando eles tomaram, quando os líderes da igreja tomaram este encargo de arcoportaje, e eles saíram, toda a igreja lo tomou, e em 30 dias, assim, de corrido, foram sembrados 5,900 libros. É uma experiência que para nós é outro nível. E nós saímos semanalmente. Em nosso calendário já está marcado domingo na noite, na orilla da playa, acerco português, e isso resultou muito. Os irmãos saíram de uma média entre 80, assim em irmãos os domingos por na noite. Quando eu estava em São Luís, porque agora estou no CP, sempre tinha esse comportamento. E quando eu ia, realmente eu ia lá, a ser como que eu ia assim, um pouco comportamento, e andava, mas... Mas era algo que... que é... aunque eu for só a caminar, aún me salvava. Então, se realmente tu não tens a força, a valentia de ir a esse comportamento, é que pelo menos ve e anda, camina com os irmãos. Algo que me... na isla vão os filhos, os adolescentes, os jovens, os abelitos, todo mundo é a igreja. Então, o comportamento dinâmico não é somente para os corportores, é para todos nós. E eu tive uma experiência, agora eu estou em um... eu estou em um... eu estou em um campo, e quando estamos fazendo... quando estamos fazendo comportamento, e aborda a primeira, a segunda, o Senhor vai enlentando todo o espírito, de uma forma... que eu sou uma pessoa muito tímida. está seguro? Este é o tímido, imagina o extrovertido. Então, eu fui a falar com uma pessoa, e eu cheguei e disse, vim a orar por ti, posso orar por ti? E ela, não. E eu, como é o nome? Flavia. Flavia, avançou a vida da Flavia. E eu, Flavia, posso apresentar um trabalho? E ela, não. E eu, eu sou parte do Projeto de Vida para todos. E eu apresento a literatura. Eu disse, você gostaria de comprar? E eu, não. Então, temos dois. Qual te gostou mais? Me gostaram dos dois. Então, os dois por R$20,00, você vai levar, e ela, ela, ela comprou. Eu fiquei impressionada. Não há explicação. Ela comprou para golpear a cabeça. Imagina se eu estivesse em minha alma, não? Não ia resultar, ia parar, ia desistir. Então, o comportamento dinâmico, os comportadores, todos os irmãos, têm muita experiência de comportamento dinâmico. Vamos fazer uma cidade, 40 minutos com uma igreja. Fueron três pessoas que estavam angustiadas, que queriam suicidarse. Três pessoas foram alcançadas por a oração, em 40 minutos. Então, se você tem 10 minutos para fazer comportamento, hágalo 10 minutos. Se você tem três horas para ir à plaza, de as três às seis, e você faz 10 minutos, e andas o resto, não importa, começa com os 10 minutos, porque o Senhor quer que practiquemos Su Palavra, e praticamos Su Palavra profética, os milagros vão acontecer, porque os milagros acompanham o falar de Deus. Então, é realmente isso. O tempo que tens, você faz comportamento. Esos 30 dias, havia um equipe que era o equipe dos adolescentes, que estavam de vacaciones, e eles tinham todo o dia, mas havia irmãos que iam no horário de almorço, ou que passavam por aí. Eu não podia estar aí todo o dia, mas eu ia às vezes só para almoçar com os jovens, e fazer cinco ou dez minutos, mas estar presente, é o sentimento de ser parte. Se temos esse coração, o Senhor vai a bendecir. Vinicius falou de alguns adolescentes de raposa, que eles são comportadores dinâmicos, que venden 40 livros por dia, e a meta deles diariamente é 20 livros, e como todos já vendem os 20 livros, então a competência deles é por ofrendas. Quem ganha mais ofrendas? Porque vender livros já, eles todos venden. Então, eu cheguei, e quanto vendiste? Ah, eu bati a minha meta. E quanto de oferta? Ah, gané 80. Ah, que débil, eu gané 140. Então, é incrível, incrível como eles recebem ofrendas. Quando saem os filhos do MBI, do Ministério Bíblico Infantil, eles saem com periódicos. Há meninos que venden o periódico por 50 reais. As pessoas pagam porque eles se quedam encantados com os filhos de cinco anos orando por eles. Então, a práctica do encargo, as pessoas veem e já conhecem. Ah, sim, eles que... Há alguns que falam bem e alguns que falam mal, e isso... Ah, está me dando a la cena, só querem ganhar dinheiro com os livros. Lo siento. Eu creo que ganhar dinheiro com os livros... Não, não dá certo. Eu vou te estimular de um irmão, o Cassio, e uma pessoa diz, ah, eles querem ganhar dinheiro com os livros. Não deveria ver o nome, mas ele foi lá e disse, olha, eu estou aqui, eu trabalho, eu sou um funcionário público, eu poderia estar trabalhando em casa e eu ganharia bastante só para fazer esse trabalho. para fazer esse evangelismo aqui. Para orar por as pessoas, para salvar as pessoas. Então, eu estou aqui para ganhar dinheiro, não necessito esse dinheiro. Eu estou aqui para ganhar as pessoas, e esse deve ser nosso coração, de salvar as pessoas. São três pessoas que queriam suicidarse. Então, são testemunos que quando nós somos realmente fieles a a palavra, os encargos que são entregados ao ministério, o Senhor vai a bendecir. Avança jovem, só foi para a frente porque há pessoas que nem sequer sabem se Maranhão é nordeste ou norte. Necesitam estudiar geografia. Onde é, de verdade? É nordeste, ok? Então, como vai sair de allá algo assim? Por que foi bendecido? Porque os irmãos bendigiram. O motivo da bendição está na simplicidade e na obediencia. Então, não podemos querer reinventar a rueda. Necesitamos seguir o que está sendo falado. É comportamento dinâmico. Vamos a ser comportamento dinâmico. Se tenho vergonha, vou passear allá com os irmãos. Por menos me pongo a camisa, a camiseta de puedo orar por ti. Por menos uma pessoa vai pararse. E quando fazemos comportamento dinâmico, se generam pessoas. Então, queria perguntar a Tiago. Como é o serviço de acogimento de jovens? O que vocês fazem quando uma pessoa chega a nosso local de reuniones ali em Fortaleza? Ali em Fortaleza temos uma experiência que nós não queríamos já viver só de eventos, fazendo eventos. E a predicação também necessitava a situação de que cuidassem uns dos outros, porque as pessoas entram e depois depois se vão e depois já nunca nos vemos. Então, temos um evento chamado Jóvenes MRM, onde ensinamos vários métodos para empreendedores, para a faculdade, para os universitários. E estávamos querendo introducir Canvas e tivemos uma ideia de que isso é um problema para o nosso meio. Enseamos ao Canvas e pedimos aos jovens que estavam ali para que eles se distribuíssem em grupos e pensasem em uma solução para isso, para acogermos para as pessoas para que elas podam permanecer. Então, surgiu um encargo em meio dos jovens. então, acho que ainda não temos essa oportunidade para contar isso, mas esse encargo era de cuidar das pessoas, não só de receber elas em um evento, não só de programar algo para elas, mas de cuidar das elas no dia a dia. Então, surgiram várias ideias e copilamos essas ideias e agora estamos começando a trabalhar com cada uma de elas. Então, por exemplo, a Julia, Rebeca, Carol, elas tiveram a ideia de chamar isso de Isaac, que é o serviço de acompanhamento aos convidados. Quando nós fazemos nossos eventos como os avanços jovens, nós oramos por todos os convidados. Depois, ao ingresso, tanto os convidados como os irmãos que estão indo à reunião, fazemos uma inscrição. Essa inscrição contiene vários ítems. e perguntamos o que eles gostam de comer, o que eles gostam de fazer, para que depois podamos oferecerles isso na vida da igreja. E está sendo muito bom, está sendo muito rico. Depois que fomos com Rafael lá em São Luís. E vimos que, percebimos que não dava para cuidar dos jovens sem um ítem, grupo familiar de jovens. Então, nós aprendemos isso em São Luís. Em Fortaleza tínhamos reuniões com 80 jovens em um único lugar e a cidade é muito grande. Às vezes, a gente tinha que viajar vários quilômetros para ir à reunião. Então, vimos que essa forma era equivocada. Mas como eles praticavam, aí era maravilhoso. Então, distribuímos as reuniões por distritos. Agora, são grupos familiares e, por meio de esses grupos familiares, as pessoas que vão aos eventos, que recebem a predicação do evangelho, elas podem ser cuidados. Então, são vários ítems. Mas, sem dúvida, o cuidado antes e depois. O contacto é primordial para que as pessoas tenham onde ir e elas podem quedar em nosso meio. Jesus é o Senhor. Muito bom. Essa questão do cuidado é o que cierra o paquete. É a nossa essência. A nossa essência é cuidar das pessoas. Então, eu acho que é um trabalho fantástico. Volvendo um pouco ao assunto do comportamento, eu acho que muitos de nós já tivemos experiência. Eu já tive experiências fantásticas. Como os chicos falaram, é algo que nos libera, nos libera. Oramos por pessoas que não conhecem, a pessoa que não conhecem, é algo fantástico. Eu sei que vocês têm muitas experiências. Eu quero invitar a três de vocês que tenham uma experiência marcante, que subam para que falem um minuto e compartilhem essa experiência com nós. Sobre qual portagem? Sobre qual portagem dinâmico? Rápido. pode vir o quarto também. Já está feliz. O quatro está bem. Para a próxima, irmão. Vem, vem, vem também. Então, um minuto cada um. Isso já mais ou menos uns cinco anos, mas foi uma experiência muito tremenda. Na época que Egito não me havia atrapado tanto, eu ia acercar o portagem e praticar o evangelho. ao início de meu pre-universitário. E naquela aflicção, eu me paré no frente de um bus e comecei a falar. pessoas, vengan, júntense, vengan aqui. E começaram a sair um, dois, três, quatro. De repente, isso foi há 8 anos, de repente, se juntou uma rueda de 30 pessoas a meu alrededor. E eu, o Senhor Jesus, aí comecei a falar do Senhor. Todo mundo estava afligido porque é pre-universitário, nós é uma decisão muito preciosa para a vida dos jovens. E isso que o irmão falou sobre a questão de aproveitar eventos para tocar, levar as pessoas ao Senhor, é muito importante. Na essa oportunidade eu pude orar por essas 30 pessoas, quase 30 pessoas, e falar do Senhor e todas elas oraram e recebiam ao Senhor. Foi uma experiência muito forte e marcante para a minha vida. Podemos disponer de nosso tempo sempre levar as pessoas para o Senhor, alabados do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Estive uma experiência em Foz de Iguazú, estava fazendo comportamento ali em Foz de Iguazú, e fui e abordé um chico frente na caja e ele me disse no. E insisti com ele e disse que ia ser um minuto só. Aí disse 30 segundos e me disse está bem. E oré por ele e vi que ele recebeu a oração a oração. Ele ficou emocionado por a oração e vi que não ia dar tempo de apresentar o projeto mas ele disse que a esposa de ele estava coja então eu disse quando você volta eu apresento o projeto ele se foi ele deu 10 passos e se virou e me chamou quanto que vale o livro e disse tenho um kit de 20 reais e comprou e me disse depois eu quero eu quero dizer que eu te menti não ia voltar quero pedirte perdão realmente agora te estou dizendo a verdade eu não ia voltar aqui ele comprou o livro e se foi e me perguntou aí ele disse me perdonas e ele disse claro que te perdonas se o senhor te perdona como não vou perdonarte eu e ele disse e ele me ofrendou e daí se foi aí passou um tempo e eu dei o testemunho das irmãs que estavam comigo e depois ele vindo com o carro e toda a sua família e outra vez me pidieron perdão e eu vi que nesse momento o senhor ele constrae o coração das pessoas constriña constriña das pessoas amém uma boa experiência que tive no CP de Colina foi Essa pessoa estava necessitando um trabalho, e eu orei por essa pessoa, recebiu a oração, e quando estávamos perto da casa onde os irmãos responsáveis da localidade, o jovem passou por aí e eu estava com um irmão. E eu saímos perto da casa, acerto o portagem, a tocar a porta, e essa pessoa passou e me reconheceu, e me disse, oi, tua oração foi respondida, e eu encontrei trabalho, tua oração teve poder, tu és um servo de Deus. E eu me quedo como que em choque, e eu disse, a oração é poder de Deus, e eu disse, Senhor, eu sou instrumento de tus mãos, nada mais. O que um realmente faz com um cargo, com o poder de Deus, Deus é o que move as coisas nas pessoas. Nós temos sempre disponemos ao Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para nós e nos quer dar muito mais, Jesus é o Senhor. Meu nome é Mateus, eu sou da igreja em Palmas, para que ele de Tocantins saiba que lá é caliente, e que você saiba por aí durante o dia para fazer o portagem em Tocantins, não é fácil. Más quando as pessoas andam sempre apuradas de um lado para o outro, não tenho tempo, trabalho, não tenho tempo para falar. Aí eu decidí cambiar de estratégia, aí em Palmas, onde há, cerca de uma avenida, chamada Palmas Brasil, ali há restaurantes, comida rápida, de um lado e do outro lado. Então, aí um vai, lá vai a lanchar e não vai para trabalhar, aí vai um para comer, para conversar e comer, então é de noite. Então, as pessoas não andam apuradas, aí você vai a predicar o evangelho, e um foi a predicar o evangelho na noite, aí é muito bom, porque eu estudei durante o dia, estava sentindo falta de predicar o evangelho. E uma das noites que eu saí para fazer o portagem, como já tenho experiência em predicar o evangelho em Bucafé, então, você já sabe como é o ritmo, não? Aí eu encontrei um matrimônio que estava aí conversando, eu lhe perguntou se podia perguntar a orar por eles. Eles me disseram, se pode orar, foi Deus que te mandou a orar, porque ela está passando por depresão. E naquele momento, Deus pudo falar com aquela pessoa, encorajar a ela, animá-la. Eu queria só deixar esse consejo para vocês, não sei como está seu tempo durante o dia, mas se você tem disponibilidade para sair na noite, que Deus vai falar por você, amém. Amém, buenas tardes, eu sou Gabriel, atuo em Comportagem em Brasília. Quando surgiu este encargo, foi um irmão ajudarnos, eu não sabia o que era como fazer, e eu lhe disse, Senhor, se isso é de Deus mesmo, eu quero ter uma experiência. Aí o irmão chegou com muitos livros, e eu disse, Deus meu, há muitos livros. E assim saímos, aí saí e cheguei ao frente de um banco de Brasil, e falei com uma mulher e disse, pode orar por você? E começou a chorar a senhora, e disse, Senhor, você tem algum pedido especial? E ela disse, sim, tenho, já é a terceira vez que estou pensando em suicidarme. Já tenté duas vezes e não pude, meu esposo morreu, estou passando uma situação muito difícil. E ela começou a chorar tanto, que quase eu também loro com ela. Então, Comportagem em Brasília é algo que toca directo o coração, o sentimento das pessoas. De todos nós podemos sair e orar por as pessoas. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Meu nome é Ruth, sou de la cidade de Campofrío, de Rio de Janeiro. E minha experiência foi uma experiência de encorajamento, de renovação. Eu tenho minha mamãe com câncer, e eu a levou sempre a as consultas. E ali nós vemos muitas situações muito tristes. Mujeres sem senos, calvas. E a situação aí é muito triste para aquelas mulheres. Sempre estou indo, mas um dia, quando fui com a minha mãe, o passinho aí é muito largo, e todas as mulheres com bata blanca, com dolores, esperando o seu turno, aquilo me tocou profundamente. Me tocou muito. E naquele instante, eu já estava andando com a minha mãe. Quando a minha mãe, quando o Senhor me falou ao coração, volta e lora. Naquele dia, irmãos, eu fui tocada. Pude arrepentirme. Nós precisamos ter empatia. Identificamos com as pessoas. Eu acho que o comportamento é dinâmico. Ela precisa de isso, de ter sentimento. E eu pude orar, irmãos. Fomos 50 mulheres, ou mais talvez, invocando o nome do Senhor. Foi muito tocante. Vim os médicos e perguntaram o que estava acontecendo aqui. E uma das mulheres se levantou e disse, Deus está aqui. Irmãos, foi emocionante para mim. E vergonzoso ao mesmo tempo, porque em meu bolso só tinha 5 periódicos de Harwell da vida. Eu me quedo com vergüenza delante do Senhor. Porque a veces cargamos tantas coisas, tantas, tantas coisas em nos bolsos, e só tinha 5 periódicos. Pero pude dar esses 5 periódicos. A outra vez, porque cada mês tinha que ir ali, eu encontrei de novo 3 mulheres. Que estavam aquella vez anterior, que invocaron o nome do Senhor. E aquelas mulheres vinieron a mim. E isso foi testimonio para a minha mãe. Por causa do Evangelho. Aquelas 3 mulheres não precisaram sacá-se o seno. Houve um milagro na vida dessas 3 mulheres. Isto de aqui estou falando para animá-los a ustedes. Quando o Senhor fala, é a sencillez e a obediencia que necesitamos. Eu podia haberme ido, verdade? Haber mirado a mi sufrimiento, porque eu sofro con esta situación de mi mamá. Mas não. O Senhor falou. O pastor falou. E a oveja conhece a voz do pastor. Nós cantamos ao ouvir o seu chamado. Como não vou responder. Eu fui. E deu fruto, irmãos. Há três mulheres. Escaparon da cirurgia. E não vão necessitar. Foram livres de la quimioterapia. Isso me animou bastante. Por isso eu estou em esta conferência. Porque eu estava muito desanimado. Eu já me reúnei. Eu estava muito desanimada. E talvez nem poderia estar aqui. Porque eu sou que me encargo de minha mãe. E eu disse, Senhor, eu quero estar em esta conferência. E o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que o trabalho que vocês estão fazendo, eu estou vendo o de cerca. E é muito animante. Isso me ajudou e me sustentou. Um abraço. Amém. Bueno. Creo que de as muitas experiências que ouvimos, há uma coisa que é general. Que é que há união, compromisso entre os jovens com as cidades, com os objetivos. Em Fortaleza, os jovens decidiram cuidar e acogir a as pessoas. As irmãs estão fazendo um trabalho em conjunto, convocando todos vocês, inclusive. A Missão Trip, os jovens saíram todos juntos. Isso anima. Avança jovem também. Não é um trabalho individual de um irmão. É um trabalho colectivo. e os irmãos aqui em Hortolândia também, eles foram juntos. Então, eu acho que necessitamos fortalecernos e fazer as coisas juntos. Também queria pedir um pouco de testemunho também de que são de americana, para que nos digam um pouco do que estão fazendo e como esse involucrar a todos dá certo. Eu acho que o princípio é esse, que somos parte de um corpo. A palavra atual nos diz que o vencedor hoje não é um grande mas um homem colectivo. Esse é o encargo que nós temos que ter. em uma localidade pequena não temos forças para reaccionar, mas quando você olha ao seu redor, todos com a mesma visão, com o mesmo coração, então o Senhor pode fazer muitas coisas. Eu me lembro um ano atrás tivemos uma reunião de serviço micro-regional que aqui em Sumaré, Campinas, porque em um radio de 50 quilômetros temos várias iglesias, muitas pequenas, e às vezes estávamos como que aislados. Como fazer então? Como reunirnos? Como crescer? O Senhor nos deu um encargo de criar um evento, que todos pudieran participar, coordenar e ajudar. Mas com base nas experiências passadas, não tínhamos muita constância, não havia muita evolução. Mas novamente, a comunidade, as rodadas no piso, a consagração decidimos fazer. Antes, a assistência era de 80 jovens por evento, 100 jovens por evento, então decidimos fazer este evento há um ano atrás, e depois, no início, foram mais de 200 jovens. não tínhamos noção, nem silla suficiente para poder sentar todos, mas continuamos. E o maravilhoso é isso, que é servir juntos. E ao final do ano para cá, temos decidido que, como José, nossas ramas devem expandir através dos muros. E com esse sentimento, os últimos eventos foram agora de mais de 400 participantes. Então, não digo isso relacionado a números, mas fazer a vontade de Deus e servir juntos. O penúltimo evento tivemos 60 invitados e 8 decidiram entregar suas vidas ao Senhor. Muitos nem sequer haviam ouído o Evangelho e ouviram e aí se entregaram ao Senhor. Então, isso é maravilhoso. Esse evento micro-regional que temos feito em torno a cada 30 ou 40 dias. Acho que o principal é isso, servir juntos, servir em comunión. Solos, você vai mais rápido, mas juntos você vai mais longe. Então, também somos guardados. Eu tenho o privilégio de servir com esses irmãos que estão aqui, servirmos juntos nesses eventos também. E é maravilhosa a vida da igreja que é isso, é o vencedor colectivo. Para mim, o ponto mais interessante realmente é esse, de servir juntos. Quando o Senhor nos deu este sentimento, levamos para aqueles que se reuniam, os líderes de os jovens, os líderes adolescentes que se reuniam nas localidades cercanas. Foi maravilhoso porque porque de Church, que é a avança jovem aqui, e nosso sentimento é o sentimento é que não aparecer, nós não aparecemos ali. Porque porque se um se queda enfermo um dia, o outro não faz tanta falta porque não é que nós somos os que sobresalem ali. Não há estrelas ali. Somos um corpo. E o mais interessante é que nós nos sentimos solos em nossas localidades. Somos poucos, mas nos juntamos um pouco de cada localidade, então, ali aumentou o número e somos agora muitos. E assim, o mais interessante é que nós que servimos nos tornamos amigos. Então, hoje nós frequentamos a casa do outro, estamos mais juntos, então, é maravilhoso que estamos juntos e saber que somos um corpo. Amém. Então, eu queria perguntar como foi a experiência de rentar um lugar novo, porque já não havia lugar para nós temos somente um lugar na região onde cabía a pessoa, mas como o encargo da igreja, da igreja, era, necessitamos de mais lugares, então, o último foi na americana e uma semana antes, nós estamos decididos a não fazer a não fazer o de church, porque não havia um lugar que era muito caro, ou era pequeno, ou quando era muito grande era muito caro. Então, eu já estava tendo experiências com a oração, porque o secreto do comportamento dinâmico é a oração, e nós com a minha esposa fomos visitar um salão e quando eu vi a foto eu me assustei e eu disse wow, isso aí não vai estar dentro do nosso valor que nós temos porque temos as comidas e tudo mais e era um lugar maravilhoso, adequado, grande, bonito. Quando nos mostrou eu disse qual é o valor? qual é o valor? e disse a renda de 7 mil realidades eu muito bem e eu disse a minha esposa vamos porque isso não está dentro do valor que temos mas decidimos orar por a pessoa responsável antes de ir orar por desambiente e o senhor se derramou nesse momento seus olhos se llenaram de lágrimas e nos fomos a casa e o outro dia ela me disse a outro dia te vou dar uma resposta do descuento que posso dar e fomos nesse tempo houve outra oferta e ofrenda e orando e nos propusimos fazer um ayuno nesses dias para o evento não havia lugar mas nós estávamos fazendo um ayuno por o evento então essa manhã eu estava ayunando e o telefone sonou e disse eu 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 falei com o dueño ele ele era uma pessoa de bons recursos e era 7 mil reais pero conversamos e explicamos o evento qual era o encargo de vocês então ele decidiu fazer um por 2 mil reais está bem para vocês e eu disse sim está excelente se vocês veem a estrutura então realmente é depender do espírito não é por elocuência não é por força não é por nossa capacidade mas é depender do espírito toda a obra é do Senhor a igreja é de Deus glória a Deus estou muito feliz nesta tarde irmãos de ver por os testemunis dos irmãos que a obra é do Senhor é Deus quem opera e isso nos trae paz tanto no comportamento dinâmico e com essa simples frase pode orar por ti é algo que quebra o espírito da pessoa eu digo personalmente eu já o intente de várias formas ah sou de um centro missionário quando estava misionero quando estava no SP sou representante da editora eu sou amigo do periódico sou cristiano sou isto sou o outro para poder começar a conversa com a pessoa mas quando eu disse posso orar por ti não vou dizer que 100% mas 90% de as pessoas se parou assim rígido porque é de espírito a espírito parece que tu le quiebras as piernas espiritualmente a la pessoa e a pessoa que é assim endurecida orar impactada porque porque um professor fala de mente para mente pero um profeta fala de espírito para espírito e isso é salvación é o evangelho é o poder de Deus e quando a pessoa recebe ao Senhor e ela adquire o livro tem um alimento sólido para o crescimento de vida então tivemos uma experiência reciente vou falar só um minuto estábamos em Belém na conferência de Castañal que foi muito bom fizemos um alimento de futebol para poder ter comunidade e aí ia ser lançada a ideia do expolibro então o irmão me chamou e me disse que tu crees de isto para decidir se ia ter ou não que eu creio sinceramente eu creio que não vai funcionar se for eu 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 o deixava para outro momento é a minha opinião aí começou a reunião vamos a ser amém aleluia o irmão Pedro me mirou e me disse tu ajuda na coordenação do projeto e eu amém mas de aí para o frente o senhor foi fluindo e as coisas sucedam muito rápido chegamos na conferência aqui e o irmão me disse irmão estou um pouco na mente com o meu expolibro por que irmão a vocês devem ter gastado mais de um milhão de reais n essas coisas não o caminhão foi comprado por 30 mil por 30 mil agora me surpreendi é um milagro então em sua mente ele se surpreendeu e quando chegou aqui em Campinas eu não pensei que o alcalde ia dar o permiso mas não é por as pessoas assim é por a igreja deu o melhor lugar e disse isso não pode ser um mês tem que ser continuo ele nos deu uma hora de audiência com ele o governante nos deu uma hora para conversar com ele sobre o projeto e nos abriu a porta para continuar e graças em Campinas hoje mais de 5 mil pessoas recebiam oração e estão com livros em suas casas em um mês esse livro é uma bomba em casa das pessoas é alimento sólido e ali os irmãos fizeram um projeto que mandava whatsapp para a pessoa que adquiriu o livro que se queria continuar tenendo comunão de repente 300 pessoas respondiram e estão abertes a continuar a ser cuidados para que vocês vejam que a oração é o poder de Deus e o comportamento é o que alimenta e edifica as pessoas e no princípio de avança jovem é Deus operando são jovens unidos como temos experimentado aqui em vários lugares do Brasil jovens unidos creyendo que Deus pode fazer preparando uma reunião cheia de espírito onde Deus pode operar em cada momento em cada serviço desde a recepção na adoração na condução na palavra é uma reunião onde o evangelho chega até as pessoas tudo o podem fazer não é capacidade humana não é estratégia é espírito é Deus operando glória a Deus vamos a tomarlo porque Deus quer dar-nos as mãos já se hizo tarde e nos gostaria que vocês tomarem o mais importante que conversamos é que vean os princípios que cada um de eles aplicou em esos momentos que o Senhor les tocou o coração eles não foram omisos e respondieron o chamado do Senhor e fizeram algo então não importa em sua cidade ou em sua região vocês não têm essa estrutura ou algo que eles citaram aqui mas que esse deseo que me dentro de vocês e me gostaria de deixarles também uma tarefa que não gostaria de fazer aqui mas não deu o tempo reúnanse entre vocês que vocês podem praticar amém posso contar com vocês amém então queria que demos aplausos para todos aqui vamos a colocarnos de pé e vamos a terminar com uma oração de Rafael amém 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 Obrigado.